Bom dia, bebê Por que você tá fazendo isso comigo? Promete que você vai vir me ver hoje? Que vai passar a noite toda comigo? Que vamos mimir de conchinha? Vem me tirar do tédio, amor Tô te esperando aqui hoje, tá? A chave tá no mesmo lugar Tô morrendo de saudade Beijo de sua safadinha Vem em se quadro, vou quarenta e oito Trancada com ela na cama Vem em se quadro, vou quarenta e oito Trancada com ela na cama Dá a janta, dá o cu piranha E depois me mama Dá a janta, dá o cu verbo E depois me mama E separei porra Vem, vem Vem sério, vem sério É cá que meu bíblio tá solteiro Vem sério, vem sério É cá que meu bíblio tá solteiro Vem sério, vem sério É cá que meu bíblio tá solteiro 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 Hoje eu vou ser tua mulher Hoje eu vou ser tua mulher E tu, tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando chamando seu nome Sinto, sinto, rebolando chamando seu nome Sinto, 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 sinto Sinto, sinto, rebolando chamando seu nome Sinto, 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 rebolando chamando seu nome Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, que que é essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e sair até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, que que é essa bunda no chão De fuga no alto Tua que limpieza Vinte e quadro, foi quarta e oito Trancado com ela a lagama Vinte e quadro com quatro ter oito Trancada com ela a gama Nas relações lanteadas e cooperadas Vem por cima, mas a janta da cu, vem velho Vem por cima, e se paguei por mais Vem, vem Vem sério, vem sério Fica que meu filho tá soltudo Vem sério, cara que meu filho tá soltudo Vem sério, cara que meu filho tá soltudo Eu vou ser tua mulher E tu, tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando, chamando seu nome Sinto, sinto rebolando, chamando seu nome Sinto, 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 sinto Sinto, sinto rebolando, chamando seu nome Tu que subo, tu que subo Revolando, e se amando teu fome Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e sair até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Tchau, tchau.